O corpo de Letícia foi encontrado dentro de sacos de lixo e escondido embaixo de um colchão, neste terreno baldio no setor Oriente Ville, em Aparecida de Goiânia, a poucos metros da casa onde o casal morava. E com exclusividade, esse corredor que eu estou aqui agora dá acesso à casa do casal Letícia e Lucas. É a primeira vez que uma emissora de TV vai ter acesso à residência, à cena do crime. Muita coisa na casa está revirada. Não se sabe se o Lucas pretendia fugir. Aqui a gente passa pela cozinha e aqui é exatamente o quarto do casal. Tem roupas da Letícia e o colchão que o corpo da vítima tentou queimar, tentou incendiar. Olha aqui nessa mesa, tudo revirado. Aqui a gente ainda vê calçados dela. Olha aqui as fotos. Olha o registro de uma história que começou há quatro anos. Foram dois anos de namoro e dois de casamento.